E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta, galera, para aquele, para o nosso, para o querido Hearthstone, para jogar, galera, não com esse deck aqui que eu acabei de clicar nele, não, tem nada a ver com isso, ok, tem nada a ver com isso aqui, é com este deck, galera, que maravilhoso, que é o deck, galera, Ramp de Druid e toda vez esse negócio bugado no nome da carta que eu vou gravar o vídeo, não tô entendendo isso, não consigo resolver. Beleza, fecho, não adianta nada. Mas vamos lá, galera, vamos começar aqui jogando, qual é o propósito desse deck? Tentar acelerar ao máximo, galera, manda no início, comprar os Avares aqui, e a Comunhão Astral, para jogar nossas criaturas gigantes e vencermos o jogo com as criaturas gigantes, é tipo isso, é simples assim, já joguei, galera, com esse deck aqui no canal, mas já faz um tempinho aqui, queria voltar porque é um deck divertido, era um deck que frustra o oponente, na maioria das vezes frustra nós mesmos que jogamos, porque ele demora demais, então acaba aqui, a maioria das vezes dá errado pra mim, mas quando dá certo pra mim, né, o oponente se frustra bastante, e a gente consegue uma vitória bonita, vitória plástica, cheia de criaturas bizonhamente gigantescas, e é por isso que nós vamos brincar, galera, aqui com um pouquinho deste meme deck com vocês, né, porque é mais legal, era jogar com meme decks, né, mais divertido, mais supimpa, ok, o jogo carrega aqui, a gente dá uma olhadinha no Xvideos pelo celular, vamos lá, dá uma olhadinha aqui, opa, não, mentira, vamos lá, vamos ver aqui, eita, que demora do Cacilda, encontrou, encontrou, encontre por favor, game, obrigado, encontrou o oponente, agora digno, finalmente, vamos lá então, vamos ver o que ele tem pra gente, é, guerreira, ok, qual tipo de guerreiro seria melhor pra eu enfrentar aqui, com certeza o pior seria o pirata, é, o pirata seria o pior, não seja pirata, ok, só isso que eu peço, não seja pirata, please, não seja pirata, por favor, aqui, continua branco aqui, alguns, os que eu peguei antes, curiosamente, não estão, um bug aqui, no nome, não, isso não é pirata, ué, não, essa moeda do nome é muito estranha, é pirata mesmo, então, eu me lasquei, eu acho, mas, só molava mais uma, beleza, nome gamer, como assim, nome gamer, tão rápido, não vai dar muito certo, galera, isso mesmo tendo uma comunhão astral na mão, ia demorar demais, o cara já colocou ali um canhão no touro do 1, não dá muito certo, vamos jogar mais um, e eu não quero me demorar, galera, algum tempo aqui, não ia demorar muito tempo, galera, que o deck dele é bem rápido, mas eu quero me demorar o tempo suficiente pra tomar muita porrada na minha cara, poderia tentar astral, e tentar comprar um, um provocar, né, grande e tal, mas mesmo assim seria muito difícil, seria bem complicado, não quero decks muito agressivos, por favor, me ajuda aí, me ajuda aí, é um pouco difícil, né, galera, esse pedido da minha parte, eu admito, não é o pedido mais fácil do mundo, tem muitos decks agressivos, mas nem tantos assim, a meta não tá tão agressiva no momento, já vi mais agressivo do que está agora, bem mais, aliás, bem mais, aliás, enquanto o jogo joga buga de novo ali, galera, na procura, mas está desbugando, talvez não, aí, vamos lá, não chegou a bugar, não, só deu aquela engasgada violenta, é, é, vixi, é, 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 é agressivo esse deck aí também, né, é um meio agressivo, assim, mas, supostamente, né, melhor do que o outro, e vamos ver o que acontece, opa, esse é um bom começo, essa mão tá bem boa, se não fosse esse deck, que a gente tem desvantagem, essa mão teria sido muito boa mesmo, Ainda é uma mão bem boa Mesmo com a desvantagem Tenho que admitir isso Ele vai jogar alguma coisa? Se tem um turno 1, joga aí, meu amigo Ou tem ou tu não tem Ok, tem Que triste Vamos lá, então, fazer Acho que vale a pena fazer a moeda isso aqui Acho que vale Beleza Beleza, então, próximo turno eu faço o que? Gostaria de poder heróico Mas, ao mesmo tempo Isso aqui é bem convidativo Posso usar Usar isso aqui Próximo turno eu posso usar O nosso querido Barão Guedon Pra dar uma limpada nessa mesa Só não faz um bicho aí com mais de 2 de vida Ok, 2 é o máximo, por favor Tá, eu aceito isso Tô pensando no seu guardo, galera Pra depois, pro 8-8 O que vocês acham? Acho que vou guardar pro 8-8 Próximo turno Vou bater aqui E vou guardar pro 8-8 Que ele é um pouquinho mais sólido E me dá uma curva um pouco melhor Ok, o problema é que agora talvez eu coloque uma criatura que não morra, né? Bem possível Não colocou nenhuma criatura que não morre, né? Mas essa criatura por si só não falece Tá Bom, tecnicamente falando Ele teria que bater os dois aqui Pra matar o meu bicho Na prática, provavelmente tem alguma outra coisa Pra você vibrar disso, né? Na prática, sim Tipo isso Ele vai dar com a cara aqui, né? É, rapaz Tá triste a situação, hein? Tá bem triste a situação Eu tenho alguma coisa pra me curar aqui? Não tenho Caraca, maluco Tá difícil isso, hein? Se eu jogar isso aqui é pior Porque eu fico muito perto de morrer Eu tenho que jogar isso Porque não tem como resolver isso de uma maneira positiva Muito provavelmente Provavelmente já acabou ali O que ele tem de Escroto Pra resolver isso aqui O que é isso? WTF de shit Ok Vou tirar isso daqui daqui, vai Perigoso deixar, eu suponho Ok Humilde, humilde Por que as pessoas sempre tem que ter isso aqui, hein? Por que sempre tem que ter esse negócio aqui? Ai, caraca, viu? Sempre tem que ter agora Essa porcaria Agora eu tô pensando O que eu troco aqui Se eu bato face Acho que bater face é o mais correto Então ele vai trocar um dos bichos de todo jeito Talvez não Sei lá Eu, hein? Que saco Hum, que saco doido Só não vou falar Se eu tivesse feito um bicho humilde Ver isso aqui Teria sido tão bom Caraca, já morri, malandro? É, já morri Ok Demorou pouco pra fazer o cálculo, mas Foi isso Foi isso Que tristeza Por enquanto a tristeza vai estar do nosso lado Como eu falei, né? É o mais comum Mas vamos conseguir, galera Eu tenho fé Tenho fé que vai dar certo Isso aqui não ficou muito longe de dar certo Mas aqui É, a mão foi bem boa Mas É complicado Contra esse deck dele Talvez tivesse feito o 7 Não, não me parece correto Ou será que era correto? Ter feito o Baron Guedon antes Porque a cura ficaria meio quebrada Ela era minha cura Se eu fizesse isso No próximo turno eu não teria muita coisa pra fazer Não E eu perderia o meu taunt Na 4x8 No turno seguinte Eu não teria nenhuma jogada É, difícil, difícil, difícil Difícil, mas o cara também teve uma mão bem boa aqui O que é um pouco de incômodo pra gente Com uma matchup Que não é das mais favoráveis Porque é agressiva também Essa não deve ser agressiva Não Ou deve Antigamente Bruxa Era quase sempre Zul, né Mas Zul tem andado meio sumido Mas eu estou jogando no livre Então Não se sabe Zul é uma das clássicas Que ficaram piores, né Com a expansão Tem sido nas menos jogadas Hum Interessante essa mão por enquanto Não gostaria de um Zul aqui Por gentileza Proviséquio Hum O que é isso? Que maluquice é essa aí? 4x3 Turno 1 Descartando a 2x8 E depois ele dá um tap Qual a lógica? Existe uma lógica? Não sei Vamos usar isso Essa é a lógica Temos muito Alguns deaddraws aqui Pra fazer Tipo Avivar e tal Espero não fazer nenhum deles Acho que eu não deveria ter dito O nome da carta Porque aí ela vem Pra me complicar Ok Esse com certeza Não é um deaddraw Vamos comprar 3 cartas Dar um refil na mão Sempre interessante O Avivar agora Até que é ok A gente até usa aqui Ainda bem que eu tive uma certa sorte Nessa comp É Foi uma certa sorte Não ia dizer Ah não foi tanta sorte assim Mas foi sorte Ok Não faz alguma coisa muito extravagante não aí meu amigo Please Parece que não é muito extravagante isso É Tudo bem Tudo bem A gente joga isso aqui agora Pra me dar cartas duplicadas Eu mato o rato Que é a ameaça maior que temos aqui no momento E esse jogo já parece bem melhor Já parece bem mais interessante Bruxo tem muitas remoções galera Mas nesse deck dele Eu não faço a mínima ideia do que tem aí E essa carta é péssima contra mim né Perceba só Ok Tá Bom É uma carta dessa menos Que ele não tem mais Correto Carta dessa menos Que ele não tem mais É esquisito Double Avivar Que interessante Era tudo que eu queria mesmo Tá Deixa eu te bate uma aqui Eu acho Double Avivar Boa Dinossaurão Nice Ai cara Essa falada Avivar Galera Me escrutizou Na forma das contas mesmo Ok Mas não sei Se tem muito jeito de eu perder esse jogo Nice Descarte Uau Ai que coisa cara Queria fazer uns bem bolados aqui O problema galera nesse deck é isso Quando você tá ganhando Você consegue fazer a sua mão bonita O cara foge O cara tem Fica Não Perdi Vai embora Tchau Foi isso então Suponho Eu Três jogos Três games Deixa eu ver o tempo De vídeo galera Foi os três games mais rápidos Que eu já joguei Eu tô bem pequenininho aqui Na câmera Não sei se não eu tô aparecendo na câmera Eu me cortei Acho que eu me cortei Porque minha câmera foi meio esquisita Meu posicionamento Tô vendo agora Ok Vamos jogar mais uma Eu suponho I guess Vamos ver se Essa aqui eu consigo fazer de novo Um milagre Sai um pouco melhor do que da última A última saiu muito bem Obrigado Eu queria um pouco mais De epicidade Vamos colocar Dessa maneira aqui No big gamer Você tá querendo demais Eu sei Eu sei É mais provável Que eu perca de novo Vamos tentar aqui Mago é meio lento Ok Na verdade não Na verdade não Na verdade Hoje em dia O mago é bem rápido Mas essa mão é bem boa E esse nutrir aí Vai ficar também Não preciso nem galera Do astral aqui Com essa mão Essa mão tá bem legal Olha o cara lendário Faz diferença Na prática não muito Tem muito lendário ruim aí Não é nada muito Representativo não Ok Ok Eu passo aqui Pra ganhar mano Ou pra comprar cartas Temos uma questão Importante aí Essa mulherzinha Eu não queria ter visto isso Ela tá curvando Muito bonitinha E eu não tenho patada Nesse deck Ah Perdi Que coisa chata Foi um no um Dois Três Ok Isso Ok Eu vou morrer agora Esse turno aqui Basicamente Que esse combo aqui Ah não Muito rápido Esse deck Acho que vou desistir aqui Partir pra próxima Eu suponho É Vamos lá Pior que a mão tava boa De novo Tá difícil Tá difícil Pois é Cara Incrível mesmo Incrível mesmo Vamos lá Jogar mais um Hoje tá bem doido Né galera Porque eu tô querendo fazer Um gameplay bonito Gameplay legal Pior que eu tô contando Com as boas sortes Aqui lá nas mãos Que eu tô pegando Mas Certo dos decks Estão tendo mais sorte Que os meus né Ele fez tudo curvadinho Um, dois e três Ali Vamos lá Vamos lá Bruxo de novo Hum Não é o mesmo Eu suponho Não tá aparecendo o nome dele Mas o nome tá menor Né Opa Opa Dreamhand Quase Né Porque pra ser Dreamhand Eu teria que ser o segundo Mas tá bem perto de ser Dreamhand Aí você faz moeda Avivar Né Isso É o turno perfeito É como essa mão Na verdade É Avivar Avivar Isso Se eu pegar o Avivar Agora por exemplo Ainda É Fica a mão perfeita Do mesmo jeito Eu teria que pegar o segundo Avivar Na mão inicial Mas é muito improvável Vamos supor Isso aí Não que isso aí Não vai acontecer This is not gonna happen Como eu já diria Nosso querido Joel Santana Ok A gente passa o turno Aqui No próximo A gente já faz Nosso bem bolado Bem bolado Turno 2 10 de mana Que tal isso Faz nada não Passa o turno Espera Olha pra cima Ok Blá 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 Vida Sucesso Isso Cara É isso aí É isso aí Que você joga Tá só jogando Será que eu tinha o jogo Muito bom Muito bom Beleza 10 de mana 10 de mana É bom Só não vou pegar Outra Avivar Agora Nada de lixo Aqui Por favor Please Vamos lá Vamos lá Me ajuda aí É Comprar cartas Isso Compre cartas Compre cartas Muito bom Comprar cartas É a melhor jogada Que tem Bom Não queria usar isso agora Mas É um 4 8 Melhor do que nada Melhor do que nada Queria uma criatura Um pouco mais Portentosa Mas Ok Não vou reclamar Não é uma criatura É o bastante Vamos ver O que ele vai fazer Aqui Ele até Moeda Tem muitas cartas Só não vai desistir Cedo também Eu quero colocar Várias cartas Aqui no campo Vamos combinar Ih Morreu 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 Ataque do coração Quando você joga É sempre um problema O problema é que ataca A sociedade está passando Muito aí Recentemente Que ataque do coração Enquanto você joga Hercone Não é uma coisa triste Até Lamentável Ok Vamos ver O fim está próximo Nossa A carta que eu peguei Galera aqui Eu vou ganhar uma carta extra Eu suponho Para comprar uma caratinha Beleza É bom que eu dou Uma reciclada No deck O ruim é que Eu vou perder Um turno Que é ruim Mas Está de boa Está de boa Beleza Beleza Até porque Nesse turno Eu não ia conseguir Fazer nada Na verdade Eu só perdi o 4-8 Na prática Já que no turno Eu não conseguiria Fazer absolutamente nada Ok Ok A gente reduz A vida dele Um pouquinho Para ele ficar Esperto Beleza É provável É provável Que ele tenha Como se livrar Desse 8-8 É provável Hum Isso É ruim Mas não muito Já vi piores Já vi piores Vamos lá Eu posso jogar isso Para matar Uma vida do bicho Ah não Eu quero comprar feitiços Feitiços Vão me dar Algumas outras opções Hum Isso aqui tem algum papel Eu posso comprar cartas Mas renunciar às trevas Só vai mudar as cartas de bruxo Que eu não tenho Então não faz muito sentido Não make muito sense Disting Ok A gente bate Deixa eu primeiro bater aqui Ver o que aparece Só não O Agoureiro Please Ou um 4-4 Também seria chato Ok Isso aí está ótimo A gente bate aqui E beleza E beleza O jogo está indo bem Para a gente Está indo bem Estou gostando De como está indo Isso aqui Ok É isso Ok Tudo mild Por enquanto Tudo mild Nada demais Nada muito problemático Parece que é um Reno Ok Vamos ver o que aqui Vem para mim Opa Isso é muito bom Isto é muito bom Ai que bonito Que alegria Que beleza Vamos fazer aqui Mais compra de cartas Ou vamos usar isso aqui Para matar alguma coisa Matar o 2-2 Acho que não Acho que não vale a pena Matar o 2-2 O 2-2 é meio bundal Aqui O guarda Para matar alguma coisa Mais útil Ok É bom A hora que eu dei o refil Quase na mão inteira Na verdade Os dois cartas Não contam muito Então eu só comprei 3 Ok Ok O problema é que a minha vantagem De nível Ela está se perdendo Depois Um pouquinho com o tempo Ok Irrelevante Eu acho Olha isso Posso usar isso Tentar tirar o 4-11 dele Já Tirar 4-11 Porcaria nenhuma A gente vai fazer o seguinte A gente vai bater aqui E a gente troca aqui Para esse cara Não fazer mais bagaçadas E vai face Estou muito acostumado A hora de trocar Trocar aqui Não é bom não Ok Que história de trocar é essa? Tem uma coisa Que ele pode fazer Que seria ruim Que é estourar esse dragão Que é isso que ele vai fazer Aparentemente Não Isso aí não é inteligente Nem um pouco Ok Isso não é nada inteligente Usar esse rato primeiro Ele acha mesmo Que ia conseguir puxar um bicho Que o rato É essa senhora Nossa senhora Viu É muito burro Ok Vamos lá O que a gente faz aqui Vamos bater Bater E fazer o A queixa que ele me deu A troca do rato Automática Beleza Nosso humilde Doutor Kabum Aqui O cara sabia Que meu deck é cheio De criaturas gigantes Mas fez questão De puxar uma delas ainda Muito interessante Muito interessante Pode tomar uns Talvez morra aqui já Vamos ver Se tem um sorte Já morre ali É tá vendo galera Quando o deck Ele dá certo Ele é bem divertido Ele é bem divertido Ok Beleza então Foi isso então galera Conseguimos fazer Cinco jogos hoje Tudo bem que Dois eu desistir Em dois minutos E Aquele que eu ganhei O primeiro Também foi muito rápido Esse também Esse foi o mais próximo Do que eu gostaria Esse aqui foi o mais próximo Do que eu gostaria Tava fazendo ser preciosista aqui Consegui que o jogo Que desse certo Além de dar certo Demorasse um pouquinho Para jogar algumas cartas Esse aqui foi quase Como eu gostaria Queria um pouquinho mais Um pouquinho mais de cartas Jogadas Mas tudo bem Foi bom A mão inicial também Foi bem boa Eu acho que no geral Peguei mãos iniciais Bem ok Todos os jogos É que Contra alguns decks É bem difícil Mesmo com mãos iniciais Ok Tem que ser realmente A dos sonhos Aquela que vem a vivar O astral Né Aquela ali realmente É que tem que ser Contra esses decks Agressivos demais O que é difícil De conseguir Mas então foi isso Galera Espero que tenham Se divertido Com o nosso gameplay Eita nóis O falso até falhou aqui Tô até noção Os gameplays aqui De hoje A galera Com o nosso Astral Druid Que é o nome do deck Mais uma vez Fazendo das suas Aprontando ali Muitas loucuras Espero que tenham Se divertido Se gostou Quisera deixar Aqui no gostei Aqui embaixo Eu agradeço Quem poder compartilhar O vídeo com os amigos Mas ainda Que não estiver inscrito Pode se inscrever Aqui embaixo Para receber mais vídeos Como este Como outros Que eu vier a trazer Aqui no canal O Nubigame É isso Um grande abraço A todos E agora sim Fui